Música Boa noite, está no ar a segunda edição do Boletim em Tempo. A forte chuva deixou estragos neste sábado aqui na capital. Na Redenção, na zona centro-oeste, o muro de uma empresa de ônibus desabou e a água invadiu as casas dos moradores. No Alvorada, na zona centro-oeste, este garapé transbordou e invadiu este balneário. Na Redenção, também na zona centro-oeste, o prejuízo causado pela forte chuva foi bem pior. A força da água derrubou o muro desta empresa de ônibus no meio da rua. Até o início da tarde, os pedaços do muro continuavam aqui no local. E o que é pior, a maioria das casas foi invadida pela água. Estava dormindo, eu me acordei com barulho. Quando eu me acordei, a água invadiu no jardim de casa. Quando eu abri a porta, estava o estrago aqui. Segundo um funcionário da empresa, a água chegou mais ou menos um metro e meio represada aí dentro. Moradores ainda limpavam a lama e tentavam tirar a água que invadiu as casas. Esse muro aí faz não sei quantos anos que esse muro é assim, já não é a primeira vez que cai. Não tem segurança nenhuma. Qualquer pessoa, até eu que não entendo de pedreiro, de negócio, sei que esse muro aí só é em cima dessa terra. O muro é da aviação São Pedro. Nenhum funcionário foi encontrado para comentar o caso. Outras áreas da cidade também foram atingidas. Foi uma chuva rápida, mas acima do volume esperado. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram quatro ocorrências. Mais um reajuste vem por aí. Com a aprovação do aumento de 2% no ICMS, a gasolina deve ficar mais cara. Olha, pode chegar a R$ 4,70. Se tem reajuste, tem reclamação. Pesa no bolso? Com certeza. E muito. É, vai ser preciso gastar mais para abastecer. O motivo é o aumento de 2% na alíquota do ICMS aprovado pelos deputados. O reajuste nos combustíveis ainda não tem data para acontecer, mas deve ser em breve. Assim que a lei for publicada no Diário Oficial, ela vai ser publicada e passa a vigorar. As distribuidoras passarão esse repasse aos postos e os postos fatalmente passarão para o consumidor. Com o aumento, a gasolina deve chegar a R$ 4,20. Já o diesel pode custar R$ 3,55. Os deputados dizem que o objetivo é aumentar a arrecadação do Estado com os impostos. Mas a população tem outra opinião. A gente não merece um preço desse. E olha, o reajuste desagradou até mesmo os donos de postos de combustíveis, que temem queda nas vendas. É muito ruim isso porque a queda na venda vai ocorrer. O poder aquisitivo do povo está cada dia mais apertado. Faltam oito dias para o início da Semana Santa. Feirantes esperam crescimento de até 40% com a venda de peixes. A quantidade de oferta do pescado mais que dobra na Semana Santa. Sábado é dia de feira e a dona Ivone foi à procura do peixe. Comprou pirarucu. Eu levei pirarucu salgado de R$ 10,00 o quilo. Já ia para comer hoje mesmo ou já ia aguardar para a Semana Santa? Ah, não, é para comer hoje mesmo. Tarlerson escolheu tambaqui curumim. Encheu a sacola. É para uma ação da igreja que ele frequenta. Estou levando cerca de... Para mais de 20 peixes, né? Em torno de R$ 100,00. O que não falta é peixe nesta feira na zona norte de Manaus. E como a Semana Santa é daqui a oito dias, os feirantes garantem que a quantidade de pescado deve dobrar por aqui. Está todo mundo já se preparando, pegando aí a sua agenda, programando, buscando onde é que vai fazer uma demanda maior de peixe, uma grande variedade de peixe e buscar fazer um bom preço agora para a Semana Santa, uma boa quantidade de peixe. Segundo a Secretaria de Produção Rural, 500 toneladas de peixes devem abastecer as feiras da capital na Semana Santa. E os feirantes já estão na expectativa de lucro com o aumento das vendas. Esperamos que na Semana Santa, como é de costume, nós esperamos até que entre 40% e 50% a mais as vendas, né? A CEPROR diz que o diferencial da feira é o preço mais em conta. O quilo do tambaqui, por exemplo, varia de 5 a 11 reais. E a aposta dos feirantes é na venda do tambaqui sem espinha. Estamos aqui de 60, de 70, 40, 35 e daí por diante. Já está tudo pronto para as apresentações do musical Paixão pela Vida. A história da vida, morte e ressurreição de Cristo começa a ser ensinada a partir do dia 13. No ateliê é onde tudo começa. Aqui trabalham diversos voluntários para montar uma infinidade de figurinos e nada é feito de forma aleatória. Aqui tem mais de 200 figurinos diferentes, todos eles confeccionados após uma pesquisa minuciosa, para que as roupas ficassem bem semelhantes às que eram usadas na época de Jesus. Cada peça foi confeccionada exclusivamente para o espetáculo. Para ficar mais próximo do que era na realidade. Então é feito em cima de muita pesquisa, a gente fica olhando achados arqueológicos para ver a textura do tecido, o tipo do tecido, as cores que eram usadas na época. E aos poucos, os atores que também são voluntários da igreja presbiteriana vestem os figurinos. Depois de tudo em ordem, é hora de falar sobre a emoção do espetáculo. Mercena representa o soldado que bate em Jesus e o leva até a cruz. A gente tem que estar mesmo ali preparado, por isso que a gente faz oficinas, a gente tem muito tempo de treino, né, de ensaio para poder, na hora, não se emocionar e não fazer ali cair lágrimas naquele horário. 700 pessoas estão envolvidas no musical Paixão pela Vida, que emociona. O espetáculo retrata em detalhes a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. A cena começa com a entrada do Filho de Deus em Jerusalém. As músicas são todas cantadas ao vivo e a grande emoção fica por conta do personagem principal, que ultrapassa gerações. Em 94, meu pai fazia esse personagem, aí até depois dele veio o meu tio, que está no personagem até hoje. E é o que se acredita se terei que ser o próximo na linha de sucessão. As apresentações serão abertas ao público de 13 a 16 de abril e também nos dias 21 e 22 de abril, na Igreja Presbiteriana, Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. Basta levar um quilo de alimento não perecível. Para cada apresentação, são esperadas cerca de duas mil pessoas. E um festival de gastronomia paraense movimentou a Arena da Amazônia nesta sexta-feira. Além das delícias regionais, tem artesanato e atrações musicais também. E o evento vai até amanhã. É no capricho. Basta alguns ingredientes e está aí o famoso tacacá. É um sabor muito diferente, exótico. É um culinário, não tem igual mesmo. Tinha tanta comida que foi até difícil parar de mastigar na hora da entrevista. O que você está comendo aí? Pelo com casaca. Aprovado. Gostoso. O Festival Paraense tem tudo o que você pode imaginar da famosa terrinha. Temos o arroz refogado no tucupi, o pirarucu de casaca, carne de sol na chapa, que é tradicional do Pará. Os paraenses que moram aqui degustaram à vontade. É como matar a saudade de casa. E foi por causa desses paraenses que veio a ideia de criar o festival. A gente fez o Festival Nordestino ano passado. E os paraenses foram na rede social e começaram a pedir o Festival Paraense. Então a gente se programou para poder fazer agora, depois do Carnaval, o Festival Paraense que está acontecendo esse final de semana aqui na Arena da Amazônia. O evento caiu no gosto deles. Literalmente, né? São diversas opções de comida. Só para você ter ideia, aqui tem 20 barracas como esta. O festival vai até amanhã. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Se eu fosse você, Manuzinho, não perdi essa oportunidade. Olha, você não vai se arrepender, porque vai poder aproveitar também os doces. Nós temos o tradicional bolo de macaxeira. Temos também a castanha crocante com chocolate. Temos o doce de leite com paçoca, que é uma delícia. Cupuaçu com chocolate. E temos o famoso chocolate blend, que é um chocolate mais cremoso. Se não quiser o bolo, tem o gelato, conhecido como sorvete gourmet, cheio de ingredientes da culinária paraense. Resolvemos fazer os sabores típicos do Pará. Castanha do Pará, o açaí com tapioca, até o murici, que é zero lactose, não tem leite, é 100% fruta. Bem, quem é repórter tem que aproveitar esse momento aqui. Já que o festival é do Pará, vou provar o gelato de castanha. Muito bom, está aprovado. É, me dei bem, né? Mas olha, no Festival Paraense tem também artesanato, viu? Além da feira de negócios com a participação do SENAC. Temos palestras do setor de turismo também do Pará, que também vai estar aqui com a gente. Enfim, a gente está trabalhando tanto a parte de negócios como o cultural também do estado do Pará e a gastronomia. Não podemos esquecer da música paraense. Serão seis atrações durante o festival. É, meu amigo, o Pará nunca esteve tão perto de Manaus como agora. E sabe o que todo mundo está achando? Ótimo, está muito bom. Está bacana mesmo, viu? Afinal, já somos próximos faz tempo. Me diz, qual amazonense nunca ouviu frases como... Oi, maninho. O que mais? Ai, estou com vontade de comer farinha. O que mais? Hum, aquele menino é tão jeitinho. Hoje é 1º de abril, dia da mentira. Só que ao invés das famosas mentirinhas, os amazonenses aproveitaram a data para falar algumas verdades da atual situação política e econômica, que eles gostariam que fossem mentiras. Sabe aquela verdade, mas que você gostaria que fosse mentira? Pois é, todo mundo tem uma. Hoje trabalho no centro da cidade de Manaus. Vou estar aproximadamente há um mês e 29 dias. Eu estudo em casa, para isso, chego às 8h30, estudo até às 11h30 da noite, acordo às 5h da matina, porque eu quero ser militar. O dia 1º de abril é uma data que as pessoas costumam contar mentiras por aí. Claro, em tom de brincadeira. Mas com a crise que o Brasil enfrenta, até este dia ficou mais sério. Só este ano, 3 mil metalúrgicos perderam o emprego. Eu queria que esse grande número de demissões, no fundo mesmo, fosse uma mentira. E o sindicato, que representa quase 60 mil trabalhadores no estado, teme que outras verdades continuem de verdade. Em 2016, foram 18 mil e 200 trabalhadores demitidos. E agora, nós já estamos em março, nós já vamos para quase 3 mil e 500. Tem mais um assunto tirando o sono da população. Eu gostaria que a reforma da presença social, que é uma verdade, eu gostaria que fosse mentira. Nunca tantas verdades foram ditas no dia da mentira. Em uma análise sociológica dessas reformas, elas pretendem trazer mais prejuízos do que benefícios para os trabalhadores. É o que pensa este professor da OEA. Ainda segundo ele, as mudanças fazem parte de uma estratégia do presidente Michel Temer. Quando o governo assume o poder, faz as piores coisas logo no começo. O povo vai sofrer no início, já para a outra metade final, ele começa a afrouxar e fazer alguma coisa boa. Terceirização, reforma da Previdência, são projetos que ainda tramitam em Brasília, mas que a maioria da população é contra. Essas são as verdades de hoje, que muitos torcem para ser as mentiras de amanhã. E você pensa que acabou? Ainda tem mais. A passagem do ônibus hoje está caro, não tem qualidade. É uma verdade, mas eu queria que fosse uma mentira. E só este ano foram dois aumentos na passagem de ônibus. Está aí outra verdade que poderia ser mentira. Eu sou Marcela Rosa e essa foi a edição do Boletim Tempo Ótimo, final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho